Lá não, não vim com muita coisa, já? É pra mim, hein? Vamos usar aí. Mas eu preciso ir por lá. Vamos colocar feijão. Esse ano tá ruim, tem que comprar o... Se ele comprar o menos nem sai de feijão, não tá ruim comprar feijão. É pra mim, tá ruim. Eu tenho que copiar o rio de ouro pra cima. Eu estou aqui pra minha cidade? Eu não quero deixar que eu tenho que ir pra mim, eu vou fazer as minhas de fora, não, pai. Hum, que bom.